Fala corretor de imóvel, Rodrigo Lucena aqui com vocês e eu estou pisando agora na sede onde vai acontecer um dos eventos mais incríveis, uma das experiências mais transformadoras para corretores de imóveis do Brasil, o Broke Hunter 2017, que vai acontecer aqui no Expo Center Norte nos dias 7, 8 e 9 de abril. Se você está cansado de atuar na corretagem, não te traz resultado, você precisa vir ao Broke Hunter 2017. Só que tem uma má notícia para você, são ingressos extremamente limitados e a gente está rodando o primeiro lote com 50% de desconto, então você precisa aproveitar, clica agora, garante o seu ingresso do primeiro lote para obter 50% de desconto e você não ficar de fora desse evento que vai marcar a sua carreira como corretor de imóvel. E eu te vejo aqui em abril, no Expo Center Norte em São Paulo, Broke Hunter 2017. Um grande abraço!